é só vai ficar muito longo por acaso já teve alguma lembrança muito clara de um elemento que na verdade nunca existiu calma você não é louco por causa disso por outros motivos chega mais que hoje a gente vai ver algumas memórias falsas de filmes da estraque não é o tal de de amc em particular só explicando rapidinho para quem não sabe o efeito mandela é um fenômeno que acontece quando muitas pessoas lembram de uma coisa que nunca aconteceu realmente vale explicar para vocês que a gente não tem por exemplo vocês sempre imaginavam que todo mundo da audiência achava que tinha pipoca no balde do local nunca teve foi uma coisa que vocês não adianta ser uma ilusão só sua tem que ser uma ilusão coletiva todo mundo ficou falando que eu comia pipoca não é mentira sempre teve pipoca vai se fuder esse nome surgiu porque uma pesquisadora de fenômenos paranamais acreditava que o nelson mandela tinha morrido na prisão nos anos 90 a gente era em 2010 e ele ainda estava a gente quer dizer que a lisa vete segunda não é assim porque outras pessoas tinha a mesma memória o chiquinha gonzaga não é uma paraquedista você vai ver que não tem a ver com isso quando todo mundo tem essa mesma impressão mas ninguém tira a sua mulher tinha ler e termina sua impressão eu te dou um exemplo que você achar se você ler a próxima frase você já vai ver não quero te dar um exemplo assim vivo uma prova legal posso te dar vou falar daquele cantor só lembrar o nome dele você quer um efeito mandela bom bob dylan morreu em 2006 não não em 74 que ano que ele morreu bob dylan ganhou agora na academia brasileira de letra no nobel mas é diferente uma coisa é a menina dar espaço para você conversar puxar um assunto e outra coisa ela vem falar querendo dar querendo do nada te mandar foto pelada do nada tá é diferente pô da mulher deixar te dar oportunidade e desenvolver aos poucos e e chegar atacando e ou quer ficar quer vamos pegar vamos ali né hoje em dia tá assim né aí o cara tem nojo que ele fala cara se essa mulher assim quanto que ela não trepa por dia se a mulher quer já vai ter um monte imagina essa daí fazendo isso esse é o problema é o nobel da literatura muitos camadas não mas ele morreu não vai querer transar ela tem certeza disso ela não precisa apelar entendeu é só dá oportunidade ainda mas hoje em dia que tá perigoso né hoje em dia nem assim mais rola porque ele é um cara que tem muita outra época né não ele ganhou agora eu falei qualquer merda porque eu dei eu sabia que ele não tinha morrido não é mas é um tipo de tempo eu tenho uma chuva de teorias maluca sobre o tema tipo a existência de um universo paralelo todo mundo tem a lembrança do seu universo coitado da família do meu segundo dela mas segundo a psicologia não se trata de uma falha na matrix e sim de memórias falsas são criadas por informações corrompidas do nosso inconsciente e coisas que já aconteceram que você confunde e isso acontece também nos filmes que a gente vai mostrar agora let's go A Origem é um filme que até hoje movimenta discussões Mais de 10 anos depois do lançamento E não faltam motivos pra isso 10 anos no lançamento de Ritmas Foi ontem eu sou um idoso Curiosamente, ele combina muito com o conceito do efeito Mandela Já que também tem uma história pautada na invasão da mente humana Por meio de uma máquina Que é o tal do Inception É, o fato é que muita gente acha que as crianças aparecem no final Com o mesmo tamanho e as mesmas roupas das outras cenas Que levariam a crer que o Kobe tava mesmo sonhando Precisa ver aqui um resumo do que seria a nossa opinião Sobre o que acontece com o peão A nossa opinião do peão Vai lá, Maria, vai lá, vai lá, roda o peão Mas o próprio diretor Não consegue, não é o exército Porque na real, eles usaram dois pares de crianças pra fazer Então é impossível isso Eram crianças diferentes e a altura diferente Ah, esse delírio coletivo se explica porque existe uma semelhança grande No posicionamento das crianças e no figurino Sendo proposital pra passar a confusão do protagonista E até no público É tipo daqui a 20 anos falarem, tipo Nossa, Estranho de Efeitos não era de 86? Você tá tentando forçar efeito Mandela Tô tentando forçar efeito Mandela Eu tô... O Bob e Dino morreu O Bob e Dino morreu é o... Posso falar, sabe por quê? Não, é porque eu tava discutindo com um amigo Eu tinha certeza que o Bob e Dino tinha morrido O Bob e Dino morreu é o do Vicente Você vai precisar... Você vai precisar da importância dele na época de 70 A música que ele fez Sim, sim O nome dele E depois, tipo, ele... Ele foi pro vento Então hoje em dia, ele é tipo, é um senhor Mas ele pra mim poderia ter morrido No meu coração, ele morreu Bom, falando em galáxias distantes Muitas pessoas que viram o clássico atemporal ET ou extraterrestre Também foram afetadas com um problema de convenção A famosa frase ET phone home ET telefone casa Nunca foi dita pelo alienígena A fala verdadeira é ET home phone Mas as crianças acabaram repetindo isso trocado Eles trocavam as duas palavras de lugar e repetiam ET home phone Peraí, mas na dublagem em português não é ET telefone casa? Porque a dublagem em português é ET telefone em minha casa Será que é ET minha? Não, minha casa no final, certeza Bom, só que as pessoas seguiram imitando o jeitinho do ET falar Da forma errada que se perpetuou desse jeito Tanto é que a frase virou um easter egg em Spendings Inclusive, foi mencionado no nosso vídeo A gente fez de detalhes diferentes que tá aqui Se você não assistiu, assista Pega aí, dá uma olhada lá pro cima Olha a versão original, tá? A versão em português Em português é ET telefone minha casa Então, por que a gente não explicou? Por que fizeram mudar, então? ET telefone minha casa Não vem zoar com os filmes de ET, eu com o braço Faz isso antes, cara ET, minha casa, telefone NÃO ET, minha casa, telefone Tá vendo? Essa sensação, cara Mano, como que a gente vai duvidar que o bagulho acontece? Vocês estão vendo quantas dessas sensações, velho? Que certeza, você tava lá Você viu Várias pessoas tão concordando com você Não é ilusão Só porque o filho da ponta do sistema vai lá e fala Foi assim, pronto A gente que é louco Ah, vai? Não, mano NÃO NÃO Não, não é ET telefone minha casa Minha casa, você vai se olhar comigo Minha casa, cadê o telefone Minha casa, cadê o telefone? Mano, pode ser qualquer coisa, cara A vida pode ser qualquer coisa Isso aqui é o Mickey é chinês O Mickey é chinês Vocês não sabiam o que o Mickey é chinês Só sei que nada sei O Mickey é chinês, ele fala É nesse ponto que envolve o cheiro A conexão de confiança É um mergulho, né? Vira um, dois corpos viram um Não, não pode ser Não, não pode ser Mano, dá muita sensação Que o desespero, né? Deixa o infinito espaço Bom, provavelmente você Acha que a rainha má disse Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Bom, esse eu sei Ela olhou pro espelho e falou Não, não é Como é que eu já assisti tanto esse filme? Fala mágico, espelho Existe alguém mais bela do que eu? Uh, você se olhou? Não era assim, cara Isso aí, isso é ridículo Não era assim Era espelho, espelho meu Não era assim Espelho, espelho meu No filme da Branca de Neve É isso que a galera acha Fala, espelho, espelho meu E você ouviu mais bela do que eu? Mas, esse é só mais um 1937 esse desenho Puta que pariu, velho Só mais um Mandela Effect Acontece que a frase é muito citada Na cultura popular E provavelmente existem versões de conto Um livrinho, talvez Isso fez uma galera lembrar De ser assim no filme É, espelho, espelho meu Eu acho Vamos lá Que tem uma coisa Que antecede Que são as fitas cassete da Disney Que muita gente tinha Eu tinha uma coleção É cassete ou livro? Cassete Eu vivi um livro com a fita cassete Ah, que doideira Eu acho que o livro talvez Tem um pontinho E é onde a gente As tênis ouviu Aquilo repetidas 20 vezes Bom, pra surpresa de muitos Então, a fala em português Da vilã É mágico, espelho meu Sem nunca repetir o nome Ah, que mágico, espelho meu? Fala mágico, espelho meu Existe alguém mais bonita? É, mágico, espelho meu É Ah, não Nossa, velho Espelho meu Quem é mais bela do que ele? Um monte de bosta É, esse é um efeito Mandela duplo Porque a versão popular E Klinga é Me, Ro, Me, One, The All Que muitos deles acreditam Tá no filme Mas a rainha só diz Magic, Me, One, The All Então é a mesma coisa Tava lá nas fitinhas cassete Da Disney, eu posso jurar Ih, começou outro efeito Mandela Agora É o efeito Bokela Fala mágico, espelho meu Star Wars A gente não lembra Que efeito O efeito na galera Vamos ver o Senhor dos Anéis Não foi só Star Wars Que causou o efeito na galera Já que Senhor dos Anéis Também dá uma confundida Legal Isso, porque é Senhor dos Anéis Comportando Comportando Bom, mas isso só acontece Com quem viu em inglês Já que no primeiro filme Quando o Ganor Tá prestes a ser puxado Pelo Balrog Uma galera lembra dele falando Run UFOs Não é possível Ele fala isso Run UFOs Ah não, é Fly É verdade A fala correta é Fly Boa, seu otário Ao invés de correr Eles precisam desvurruarem Com exemplo de Tipo assim Você tem que ir lá No canal dos caras Que manja disso aí O Marçal O Marçal Quem que é aquele outro lá Do Shrek Irmão Boa daqui Ou você tem o manual do eu Que tem umas técnicas ali Mas se você não tiver conhecimento É perigoso Mas funciona Porque corram seus turnos Seria a forma mais comum Que se fala na ocasião Inclusive assim que traduziram Na dublagem brasileira Tem isso, cara A dublagem brasileira Fica mudando E você não é que você não sabe Você não dá ainda Você não sabe Como os seus turnos Bom, por falar em D&D Coletivo Muitos brasileiros acreditam No plantão da Globo Interrompeu o episódio Do Dragon Ball Z Pra falar do 11 de setembro Isso aqui todo mundo já falou Eu mesmo achava que tinha Na minha cabeça eu achava que era Pois é, galera Centenas de fãs do anime Dizem que se lembrou claramente Que quando eu me sentou daqui Qual a fã do Senhor dos Anéis, velho? Não foi só Star Wars Bom, mas isso só acontece Com quem viu em inglês Já que no primeiro filme Quando o Ganouf Tá prestes a ser puxado Pelo Balrog Uma galera linda dele falando Run, you fools Não é possível Fala isso Run, you fools É qual é o seu otário? I'm gonna fly É verdade A fala correta é fly, you fools Voa, seu otário Em vez de correr Eles estão desroarem Com exemplo de Tipo assim Sai voando Vaza daqui, irmão Vaza aqui Então talvez o engano aconteça Porque corram seus tonos Seria a forma mais comum Que se fala na ocasião Inclusive assim que traduziram Na dublagem brasileira Tem isso, cara A dublagem brasileira Ah, traduziram Você não é que você não sabe Você não dá inglês Você não sabe Porra, seus tonos Bom, por falar em Delívio Coletivo Muitos brasileiros acreditam Esse é o pior pra mim Esse aqui não aceito Quantão da Globo Interrompeu o episódio Do Dragon Ball Z Pra falar do 11 de setembro Isso aqui todo mundo já falou Eu mesmo achava que tinha Na minha cabeça Eu achava que era Olha ele também, velho Como que você Olha como a nossa mente é fraca, cara Pessoas do norte ao sul Quantos de nós Tinha certeza disso E a gente joga fora Nossas próprias memórias Pra aceitar o que o sistema Falava Ó como é Ó como Você vê a realidade Vocês tão vendo a prova De como a realidade é frágil Vocês tão vendo Como não é Pois é, galera Centenas de fãs do anime Dizem que se lembram claramente De quando a transmissão Foi cortada bem no meio Da transformação do Goku Super Saiyajin 3 Mas isso não rolou Pior que nem era Sobre o texto de episódio errado Porque na verdade O desenho nunca foi ao ar Naquele dia Já que esse episódio Do 11 de setembro Aqui no horário do Brasil Ele aconteceu cedo E aí o Dragon Ball Não passava naquela faixa de horário Isso aí tá confundindo Por que aconteceu cedo Mas não foi Explodiu a Globo Já tava lá Demorou Começou a passar na Globo Depois Talvez no segundo Um pouco antes do segundo bater Talvez foi por isso Que foi um pouco mais tarde Tem o fuso do horário Não interessa Vocês lembram Eu lembro Todo mundo lembra Galera Mesmo depois Da lenda ter sido desmascarada Na internet Uma galera ainda julga De pé juntos Que esse evento aconteceu Em Campinas Eu já ouvi um papo De que dependendo De onde você tava Poderia ser Poderia ter um ajuste Do fuso horário Depende de onde você tá No máximo Eu era uma criança Pra mim Eu era muito jovem Eu tinha essa brisa também Aconteceu em algum lugar É que eu passava no Cartoon Às vezes Às vezes eu tinha o Gatunete Cheguei até o normal Depende de como tava a condição Lá em casa Eu tinha e dava pra ver Também né Fora Então a gente confundia O que passava na Globo E na Na Cartoon Mas o que me intriga Não é nem isso É que eu lembro Que eu tava assistindo E pra eu estar assistindo Tinha que ser Dragon Ball Porque eu não assistia Outra coisa na Globo Vai chamar uma bosta o resto De manhã De ir pra escola Tinha que ser isso Que tava passando E Aí falam que era Outro desenho lá Que tava passando Fui ver Um desenho ridículo Nunca vindo na minha vida Então É estranho Tá quase graduando Já Então pra mim É uma outra percepção Eu sempre fui mitzal Escuta aquele lazareto Facilita pros velhos Filha da puta Facilita essa desgraça Aí cara Galera Esse Aí ó Ó pra vocês Aqui na escola Isso aqui é pra vocês Aqui na escola Facilita pros velhos Isso aí cara Isso aí cara Facilita pros velhos Escuta aquele lazareto Facilita pros velhos Filha da puta Facilita essa desgraça Aí cara Galera Tinha o Gatunete Caralho É de graça o Gatunete Porra Não sei se você não sabia fazer São Paulo era barato Gatunete Sim Sem dúvidas O caso mais bizarro de todos Porque muita gente Crescendo nos anos 90 Jurava ter visto um filme Chamado Shazam Sobre um gênio Interpretado pelo comediante Simbad Só que além das pesquisas Na internet não mostrarem Nenhum rastro Não tem rastro Da existência desse longa O próprio Simbad Existe uma memória coletiva De oito pessoas Lá era mais nove A hora que bateu Mas sei lá Até a hora Essa confusão pode ter sido Causada ali Pela existência De uma outra produção similar Que se chamava Kazan E também tinha um gênio Interpretado pelo Shaquille O'Neal É isso Mas sem dúvidas Um dos maiores motivos Deve ter sido porque em 94 O Simbad apresentou um especial Na TNT vestido como gênio E aí ele acabou Acabando um fim do mistério Pelo Twitter Explicando que não tem filme Não tem nada Ok, isso é o que vamos fazer Vamos começar tudo, certo? Vou me apresentar Eu sou Shazam! Eu sou o genio da lenda Por que ele encarregava Dessa operação, hein? No Tropa de Elite No Tropa de Elite eu lembro Bom, aquele caso do Dragon Ball Não foi o único que aconteceu Exclusivamente no Brasil Porque Tropa de Elite Também já mostrou Uma imaginação Para transformar os fatos Meu chapéu Bom, no final do segundo filme O nascimento manda uma frase Impactante que me acredita ser Um sistema Caralho, eu vi esse filme No cinema do Rio Grande do Sul Porque eu tinha ido lá Com a banda Underline Abri o show do Do Jonas Brothers lá Que vocês viram o vídeo Lembra que a gente viu aqui? Mas é que uns dois dias depois Aquele que eu vi esse filme aqui Parceiro É, apesar dessa carença ser forte Tanto que existem aí vários memes Com a frase Por isso estou dizendo Que os memes que ferram Não existe parceiro na narração A explicação para esse caso Deve ser mais simples Porque o personagem costumava Usar essa palavra Para falar do poder público Em outros momentos Então ficou na cabeça das pessoas Que ele falava parceiro Mas ele não falou parceiro Pode ser Da mesma forma que o Nascimento O Jesse do Breaking Bad Também viralizou uma frase Que não existe Ou pelo menos não exatamente Como a galera fala Acontece que o aprendiz Walter White Ele gostava muito de dizer Bitch Mas isso não acontece Em uma cena muito específica A gente está falando Quando ele manda o Yes Science Que muitos fãs acreditam Que é lembrança do cara Terminar a frase Yes Science Bitch Science não, né? Science? Science Bitch Yes Science Bitch É, nunca falou isso Ele fala Yes Science Ele na verdade é mesmo assim Yeah Mr. White Yes Science E aí? A galera iluminava Que tinha um final, né? Eu vi três vezes essa série, hein, mano Porque saía a temporada Eu via de novo, acho É... Não, acho que eu vi duas Já tinha saída Eu vi porque quis, né? Game of Thrones Tinha que ver de novo Mas eu não lembro, cara Mas sinistro, hein? Pô, esse negócio De efeito Mandela Ainda bem que a gente entende O que é Porque você fica negando Fica biruta No fundo você sabe É... E não nega, né? Tanto que virou um termo Efeito Mandela O pessoal não tá aceitando Fácil Igual antigamente Não tinha internet antes O sistema falava Foi assim, foi Todo mundo cala a boca Quem falou o contrário Era piada Agora internet O pessoal tá ali Não, mano Você também? Você também? Você também? Então, tô falando Aí começa a dar esse bug No paradoxo Porque é ponto de vista De muitos E dependendo da distância No degradê central Você ouviu mais Ouviu de um jeito Ouviu de outro Vai lembrando de um jeito Ou de outro E são possibilidades Que incluem até a base De o cara ter decidido Pintar aquela calda ou não O criador Ah, tira Põe Faz, não faz Até onde vai aquilo? Até onde seria concebível Pro consciente coletivo Aceitar Uma diferença Uma alteração Pra aquela Pra aquilo que Era simetria E se desfez A certeza que o coletivo Tinha E se desfez Pra não virar esquizofrenia Cai nesses pontos Ingênuos Conforme eu falei, né? Porque a gente consegue Aceitar e conviver E seguir adiante, né?